Bom, a nossa enquete está rolando aí na página do Facebook. Você é a favor do uso da cloroquina para tratamento da Covid? Está bem disputado ali, né? Um pouquinho mais a favor, né? E contra aí, então vai participando. É sobre esse assunto que eu converso agora com o prefeito Zezinho Gimenez, da cidade Sertãozinho, que na tarde de ontem, então, anunciou que vai incluir a cloroquina e a azitromicina na rede pública de saúde para o tratamento preventivo de pacientes do SUS com sintomas da Covid. O prefeito está comigo já? Prefeito, primeiro, obrigada pela participação do senhor. Boa tarde. Boa tarde, Silmara. Boa tarde a todos que nos assistem. SBT Verdade. Vou pedir uma permissão para retirar a máscara. Para ficar mais nítido. Eu estou no ambiente fechado, tá? Tá ok. E nunca se esquecer da importância da máscara, né? Tá ótimo. Mas tudo bem, Zezinho tomou uma decisão. Prefeito, é exatamente sobre isso que eu queria conversar com o senhor. O tema é bem polêmico. Nós temos a recomendação por parte do Ministério da Saúde. A Organização Mundial da Saúde disse que não indica porque não há nada cientificamente comprovado. O senhor tomou essa decisão por quê, prefeito? Bom, na realidade, o Ministério da Saúde teve essa recomendação, né? Publicado já faz mais de 30 dias. E esse é um assunto que a gente vem debatendo no município, junto à Secretaria de Saúde, junto ao corpo clínico aqui, a classe médica da rede municipal de saúde, especialmente os infectologistas. E não há um consenso, como você falou. E eu não sou médico. Mesmo que fosse médico, uns falam uma coisa, outros falam outra, né? E o que levou isso a essa decisão agora de Sertãozinho? É que, de posse, como falei, da recomendação do Ministério da Saúde, um protocolo bem elaborado, mais de quase 100 referências, né? E com tantos profissionais. E que mais que isso, nós estamos vendo os planos de saúde, a medicina privada, né? A saúde privada começando a implantar. Então, nós temos o plano de saúde em Sertãozinho, um plano particular de saúde, que está aqui, que está, prescreveu, fez um protocolo, entregando um kit. Então, depois, juntando todas essas coisas, pegando uma parte a favor, uma parte contra, nós entendemos, né, a administração que devia disponibilizar. Nós não estamos obrigando ninguém a participar desse protocolo, né? Que será específico para quem tem sintomas, né? Que tem que passar pela prescrição médica, conforme está aí. Que tem que passar por exame, senhor Mara. Tem que ter avaliação clínica. Enfim, e depois disso, se o médico entender, né? Que deve se prescrever, ainda tem que ter o aval, né? O aceite do paciente por escrito, para ele receber essa medicação gratuita que o município está disponibilizando a partir de quinta-feira. Tá, é importante a gente, de fato, explicar isso, prefeito? Porque muitas pessoas confundem, né? Muitas pessoas que vão até o médico e falam o seguinte, eu quero a cloroquina. É importante que tenha prescrição. Na verdade, é assim que vai caminhar. Tem que ter a prescrição médica. Foi bem lembrado, é isso que eu venho falando, já fiz várias entrevistas. Isso aí não adianta o paciente, nossa, porque ele foi lá no nosso centro Tovich, ele está com algum sintoma. Não adianta ele querer. É o médico que vai fazer a avaliação, ver se ele está preparado para receber, se deve receber. Então, isso não... É uma coisa que é bem clara. Não adianta, não é vacina. Bem claro, não é vacina. É para quem tem sintoma e que vai passar pela avaliação médica. Isso nos nossos três centros de Covid que nós temos no sertãozinho, tá? Então, não é automático. É bem claro, bem... E a gente até peço, para quem não tem sintoma, né? A gente está disponibilizando isso aí, mas quem não tem sintoma, nem vá às unidades básicas de saúde, né? Correr risco. Fique em casa, que a organização está todo distante. Fique em casa, não tem razão disso aí. Fique em casa. Então, é só para quem tem sintoma. Então, nós estamos disponibilizando isso, baseado na recomendação do Ministério da Saúde, e lembrando que o decreto do Governador Federal, que eu estou cumprindo, por detração da lei, não fala sobre a parte medicamentosa, né? Fala só sobre restrição. E também não existe nenhum documento, Silmara, nenhum decreto do Governo do Estado, impedindo de utilizar a cloroquina com as intromicina. Então, eu acho que nós, eu, prefeito, não tenho o direito de não oferecer para a população, que é um direito constitucional de saúde para todos, né? Sabendo que a iniciativa privada está dando, eu tirar esse direito do cidadão, né? Que é um medicamento barato, você sabe disso, né? O mais caro é a parte de consulta, de exames, e ele tem a decisão de ele tomar preventivamente. Tá. O senhor chegou a usar cloroquina, prefeito? Vixe, usei, né? 20 dias atrás, eu tive sintomas, achei até que estava com Covid-19. Fui a um médico, né? Não foi da rede, eu tenho um plano de saúde, e ele preventivamente me assentou a hidroxicloroquina, que é a cloroquina com as intromicina. Tomei, né? Os meus sintomas foram embora, depois eu fiz exame, não tinha Covid-19. Eu tomei, achei que tinha que tomar, me perguntou, fiz todos os exames, fiz o acompanhamento, você tem que ter o eletrocardiograma um dia sim, um dia não, enfim, fiz o exame necessário e tomei. Quer dizer, e eu, se precisar, tomo de novo. Só que a gente tem que respeitar o cidadão, se alguém achar que não deve. Como não tem as evidências científicas confirmadas, é uma decisão dele, mas eu não posso tolher isso dele, dele ter essa decisão, se ele está com sintoma, se passou por essa avaliação médica, ele tem o direito dele ter esse tratamento preventivo. Prefeito, só para a gente finalizar esse bate-papo, o senhor citou aí as regras, os decretos que vêm por parte do Estado e que os municípios devem cumprir, até essa questão dos medicamentos, como muito bem o senhor citou, não se enquadra dentro desse decreto aí que a gente vem acompanhando com as restrições. Eu queria uma avaliação do senhor, porque o que a gente percebe, eu já ouvi aqui, prefeito Zezinho, vários especialistas que dizem o seguinte, olha, esse é o pior momento do interior, o que vai na contramão do que está vivendo a capital. O interior foi muito penalizado e está passando pela sua pior fase. Especialistas dizem que não, dizem que o pior ainda está por vir. Qual que é a avaliação que o senhor faz em relação a tudo que o Estado vem exigindo dos municípios, prefeito? Bom, como você falou, um especialista fala uma coisa, outro especialista fala outra, né? Eu vou falar também o meu axômetro. Vamos entrar, se é axômetro, como estamos, vamos partir para isso. Eu acho que o interior começou muito antes. Nós tivemos, desde março, nós estamos há cinco meses, né? Comércio fechado. Eu entendo que nós deveríamos já deixar, deveria ter o comércio funcionando, com as restrições, população se contaminando, que pelo que a gente lê tudo, vai ter que contaminar pelo menos 60% da população. Então, o que a gente percebe, e que a gente lê sobre o que aconteceu na Europa, em outros países, em 70, 80 dias resolveram o problema. Deixou a população se contaminar, tratou e acabou. Agora, aqui, nós começamos muito cedo, lá em março, houve um prejuízo muito grande econômico, você sabe disso. A população não está suportando quem trabalha cinco meses parado, e pior, que agora podem ficar mais dois, ficar sete meses cuidando de uma epidemia, de uma pandemia, que os outros estados, os outros países, cuidaram com 70, 80 dias. Esse é só o questionamento que eu faço. Mas como eu falei, eu não sou médico, mas a gente observa isso comparado com quem teve o mundo inteiro, e que cuidou por 70, 80 dias. E nós vamos, pelo que eu estou vendo, para sete meses cuidando. Eu acho que, estrategicamente, houve algum erro, não vou culpar o governo do estado, agora vou falar uma coisa, existiu uma briga política, intervenção política, entre os estados e a União, e não se uniram, e por isso é que nós estamos passando isso. É, eu concordo com o senhor, e eu já falei por várias vezes aqui, prefeito, que eu acho que cada município teria que cuidar da sua cidade, cada um sabe da sua realidade, dos seus números, das suas necessidades, daquilo que tem a oferecer. Mas, infelizmente, a gente vê muita gente seguindo cartilhas que não fazem parte da realidade aqui do interior. Grande abraço, prefeito Zezinho. Valeu, obrigado a todos, boa tarde. E aí